e pessoal hoje estamos aqui no túnel bom dia para vocês boa tarde boa noite estamos aqui na saída do túnel aqui no quilômetro 53 da barra de jati até aqui no rio seco para mostrar para vocês o túnel hoje olha como está muita água olha como é que está o caque está cheio então olha como é que está hoje para vocês seja todos bem-vindos um abraço a todos mostrando para vocês hoje a saída do túnel como amanheceu muita água vindo aqui dentro do canal o túnel já está no seu limite né muita água aqui olha como é que está hoje hoje é dia 1º de abril hoje está com 31 dias que as águas caiu dentro do rio seco né foi jorrada dentro do rio seco então e hoje depois 30 dias a vazão aumentou aqui no rio seco e ele já está cheio hoje se eu me aproximar ali do túnel sobre está para vocês verem aqui aqui a pressão está muito grande viu pessoal aqui é muito fundo olha como amanheceu hoje o túnel muita água né se eu virar aqui para o outro lado olha o monte de peixinho olha o monte de peixe acho que não dá para vocês ver não se eu ver se dá acho que não dá não olha o peixinho aí ó olha o peixinho olha o peixinho aqui ó bonitinho olha o peixinho é muito bonito valeu pessoal mostrando aqui a saída do túnel com bastante água beleza desde já meu muito obrigado a todos vocês vão se inscrevendo dá aquele joinha compartilhe se vocês gostarem valeu muito obrigado tchau e até o próximo vídeo se Deus permitir Tchau